Olá pessoal, meu nome é Thais Alvarez, eu sou psicóloga clínica esportiva e devido a minha profissão eu já havia tido algum contato com a prática de mindfulness e através do curso que eu fiz com o Tanaka, eu vivenciei a teoria de todos os estudos que eu já havia fazendo sobre esse tema e eu não nego que no início eu tive dificuldade, cheguei até a cochilar em algumas práticas, eu acho que para quem estiver vendo esse vídeo e acontecer a mesma coisa, você não é o único, estamos contigo e dormi, tive alguns cochilos e conforme a prática diária eu pude perceber diferenças no meu humor, na forma de encarar os desafios do dia a dia, bem como no meu trabalho também, apesar de psicóloga, eu sempre fui muito ansiosa e hoje eu consigo lidar melhor e até controlar essa ansiedade, então pessoal, quem tiver oportunidade, eu super recomendo o curso do Tanaka, ok? Muitíssimo obrigada pela experiência, foi ótimo, tchau gente!